Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Donkey Kong 64 Então no último episódio derrotamos pela segunda vez o Dragonzão com o Chunky E abrimos o caminho para mais duas fases A gente já zerou a fase 1, 2, a 4 e a 5 A gente não zerou a fase 3, que é a fase da fábrica que a gente está lá agora Não, a 5 eu acho que é essa aqui Acho que a gente abriu a fase 5 e 6 Que é essa daqui e a outra lá Que eu não vou para cá agora só, quis ver como é que chegava até aqui Porque a gente primeiro vai encerrar a fase da fábrica Então como eu pensei que para chegar aqui a gente tinha que vir com a... Tinha que vir com a... Fala com a... Tinha? Deixa eu ver, acho que daqui deve ter algum atalho para aquela... Ah, beleza, tem atalho, até porque demora para chegar aqui... Achei que aqui talvez a gente precisaria pegar mais... Muitas bananas, mas acho que não, porque... A fase anterior era a fase do... A fase anterior, a fase que a gente zerou, era a fase depois dessa... A fase anterior, a fase anterior, a fase anterior... Estranho, não ativa nada... Porque esse roxinho aqui, realmente é dela... Ah, é um teleporte... Só que eu tenho que chegar no outro botão dele para poder... E aí... E aí... Ah, aquelas pilhas ali, acho que é do... Não, não, não. Ah, não. Não, não. Não, não. O que é isso? Ah, ta nem compensa, é o Chunk que tem que derrubar ele Tem as balas do DK, tem um negocio pro Didi Tem um negocio pra... pra... Barrio pra trocar Atenso sozinho As a loco pra trocar Atenso sozinho Atenso sozinho O que é isso? É esse tipo de barriga As coisas são distintas O que é isso? Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah vai começar a roubar o jogo Será que eu tenho que acertar quando eles passam aqui em baixo? Sério, eu preferi a moeda. Eu tenho que ir, pior que eu não lembro, é uma das outras fases, que ela fica pequena e ela vai libertar uma das fases. Eu nunca ia cair. Olha a entrada. Eu nunca ia cair. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué, ele falou pra alinhar quatro bananas pra vencer? Tchau, tchau. Eu não entendi. Tchau, tchau. E aí 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 No E aí E aí потом E aí E aí E aí E aí E aí E aí algunas A câmera desgraçada, ela vai virando Ah, to nem ai com o desafio do barril cara Ah, esse aqui eu odeio cara, dane safada Olha que negócio idiota cara Ah, pera, não, 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 não Ah, vai se ferrar, o negócio ele morde antes da... Ah, eu to atirando, ai que beijo Ah, ai acaba porcaria na hora que eu não tenho a câmera Ah, é tudo isso cara Ah, coisa chata cara Ah, não, ta bom, eu já ganhei, eu já ganhei em duas, não precisa dessa bosta não Falei, eu to mais preocupado em conseguir as bananas normal Mas é isso ai meu povo, esse ai que serve ai pro nosso episódio Voltamos ai pra fase da fábrica Conseguimos a banana ai com a... Com a... Tiny ai no... No negócio de acertar lá os... Os alvos e a banana com o Lank ai no... O que que o Lank fez mesmo? A gente acabou de fazer um negócio e eu já não lembro Cara, eu não lembro o que que a gente fez com o Lank Ah, era um negócio de... 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 Casino lá, de acertar, colocar as coisas juntas Pegamos mais algumas bananas Eu não ligo muito pras bananas douradas não É... E no próximo episódio a gente continua na fase ai pra juntar as bananas pra encarar o chefão Então até lá tudo de bom e fui! Tchau!